Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, mostrando uns ataques de CV11 aqui ó, show de bola É isso mesmo! Duas estratégias aí ó, uma mais complicada, mais fortíssima aí com AWK e corredor E outra com mais fácil, com DG Electro Galera aí que tem dificuldade de usar esses outros ataques, gosta demais de utilizar Dragão Electro, que é uma ótima opção aí ó Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí, desde já agradeço de coração Eu vou mostrar aí como é executado, os cuidados que você deve ter ao utilizar essas estratégias Mas se você tem esses cuidados necessários aí ó, e você aprender a usar, você consegue PT usar qualquer CV11 É muito forte essa estratégia, espero que você goste e que possa te ajudar aí você imitar bastante Esse PT aqui do Duke aqui ó, foi bem da hora, foi monstro a ideia do ataque dele Ele utilizou Killmalk com ROGS Quando você for utilizar corredor, cara, você tem que fazer uma entrada Que você pega castelo e rainha inimiga É a principal coisa que você tem que pegar E se der pra pegar a artilharia águia, é bom também Mas o principal, castelo e a rainha inimiga Tem que fazer uma entrada pra você garantir que você pega Se não pegar é hippie Aqui ó, até daria pra entrar com um auk aqui ó Mas é mais complicado, isso aqui exige muita habilidade e tem um risco da rainha rodar Ou você não conseguir jogar a rainha aqui pra dentro, congelar a TI e abrir o muro Aqui também era complicado Aqui ó, já ficava longe da rainha e do castelo pra entrar nessa lateral Então o único lugar top pra entrar era aqui ó Ele fez uma entrada aqui ó Ele utilizou o rei Nesse coletor, o rei vim pra cá pra afunilar Se não a rainha roda E entrou com a rainha aqui ó Entrando com a rainha aqui, a rainha pegou aqui Quando a rainha veio pra cá, ele usou um super QM Se você tem dificuldade de usar QM normal pra abrir muro O super QM é bem de boa O risco é bem menos De você não conseguir abrir o muro e dar merda o ataque Tá me tirando Utilizou um baby aqui ó Pra afunilar, pra não deixar a rainha vir pra cá E a rainha caiu aqui pra dentro Ele usou outro super QM nesse muro A rainha caindo pra cá Já tem acesso pro castelo e pra rainha inimiga Aí acaba o layout, ainda pegou a astilaria águia E pegando aqui ó Como ele limpou aqui Ele utilizou a barraca aqui nesse canto Pra limpar essa lateral E entrou com os rogs aqui ó Entrando com os rogs Como já deu o direcionamento Os rogs andam junto Fica mais fácil que você usar a cura Agora eu entendi Que você consegue curar eles tudo junto Então essa estratégia aqui ó É bastante forte E se você pegar a moral de utilizar aí Você consegue petezar aí Facilmente Eu vou mostrar aqui pra você Pra você ter uma ideia Como é executado E também Vai trombar com o castelo A rainha tem que tá na fúria Vai trombar com a rainha inimiga Tem que tá na fúria Isso que eu vejo muito errando Porque demora jogar a fúria Se demorar A rainha inimiga Mata a sua rainha Que merda hein Ó o rei ali ó Tá vendo? Não tem como a rainha rodar O baby já pegando aqui ó Já vai dar uma limpada monstra Nessa lateral Aqui daria pra usar o super O QM normal de boa Mas gastaria muito Porque não tinha um risco De ele dar todo o mag matar eles E o super QM é mais de boa Pra quem não tem muito Habilidade de usar o QM normal Que é meio complicado O super QM aí ó É super de boa Não tem erro E dificilmente você não vai conseguir Abrir o muro Ó tá vendo ó Não tem como a rainha rodar ó A rainha vai vir pra cá ó Ele usa o outro O outro super QM Já abre essa camada ó Pra ter acesso Pra pegar a rainha inimiga Ó o veneno no castelo Ó Observa na fúria ó Joga a fúria Pegando a rainha E pegando as curadoras Não adianta você jogar A fúria muito pra Na frente E pegar a sua rainha A curadora também tem Que tá na fúria Cê entendeu véi Ó tá vendo Jogou outra fúria aqui ó Porque vai trombar com a rainha inimiga E ó Já vai dar o direcionamento Pros rogs E já vai pegar Pegou o castelo Pegou a rainha E vai pegar até o rei E a astilaria águia Ele mitou ali naqueles rogs ali Pra pegar aquela XB Cê tava E tava batendo muito na rainha Ó Utilizou outra fúria ó Que vai trombar com o rei Ó Usou outra fúria Já dropou os rogs Agora aqui já tá direcionada Essa lateral E os rogs Vai cair aqui pra cá Fica mais fácil De você usar Os feitiços Ó a rainha Tanka a rainha Emitou ali ó Emitou nesse walk Esse ataque aqui Foi muito show Ó Usou o poder do guardião E agora só Administrar as curas Igual aqui tem muito dano Ó Vai curando Essa cura Eu podia ter jogado Um pouquinho pra cá Mas Porque os rogs Abriu pra essa Pra essa besta aqui ó Mas o ataque foi muito show Ó Olha aí A rainha pegou Até a TI ó Olha aí Tanto que é de boa Agora é só distribuir Aqui os magos Pra ir limpando Pra não dar feita E já era Olha o tanto de corredor vivo O walk vivo aqui ainda Ó Olha aí Ó Não precisava nem Utilizar essa cura aqui ó Mas ele foi humilde Ó Olha o tanto que foi Foi de boa Então se você fazer um walk Monstro Pra garantir que você Pega o castelo E pega a rainha inimiga E dá um direcionamento Pro rogs Usa a barraca Na outra lateral E Pros rogs Andar o máximo Possível Junto Que é PT na certa Uma estratégia aqui ó Fortíssima Pode treinar aí Ó Que você né Não utiliza Ou Você Manja e não usa Velho Pode usar Que é forte demais Esse PT nesse layout Aqui foi com DG elétrico Dragão elétrico aí ó Dá pra usar de boa Conforme o layout Dá pra você Se dar bem Mas Olha aqui esse layout O cara pede pra ser ripado Cara Que burrito Olha aqui Qual foi a ideia Desse cara Deixar todas as Antiaéreas Junto Aí O que que o Gladiador fez aqui ó Entrou com o carro O rei e a rainha E olha o que ele pegou Pegou castelo Pegou todas as Antiaéreas Uma besta Águia E dropou aqui ó O DG elétrico E passou o carro Esses ataques Com DG elétrico É É bem de boa Tipo assim Se você for utilizar Em outro tipo de layout Você tem que Dar uma afunilada Usa os heróis Pra você afunilar Algum canto Ou até mesmo Um DG elétrico Pra afunilar Pra você conseguir Jogar o bonde Pro centro do layout Porque se você Espanar Numa lateral Assim ó Talvez é o tipo de layout Você solta eles Tem um risco De dispersor Só pra aí Eles rodar Por exemplo Você solta tudo aqui Sem afunilar ó Aí é dispersor Que sopra Aí eles vão Pra roda Pela beirada E dá Da merda Então tem cuidado aí Sempre afunilar Nesse caso aqui ó O cara pediu Pra ser ripado Aqui o cara facilitou Porque o que ripa Os DG elétricos Antiaéreos A entrada aqui ó Dá um valor E já dá um direcionamento Porque pega Toda essa lateral aqui E entra com o DG elétrico Aqui ó Já pra garantir O centro de vila Precisa ir nas costas Do dispersor Porque na entrada Já pega isso aqui ó Olha o vacilo Se fodeu Mas foi um PTzinho Até da hora aí ó Se você curte DG elétrico Dá pra utilizar Mas Não é todos os layout Que dá certo Mas você ter cuidado De De você fazer um Afunilamento E dar um direcionamento Filé mesmo Pra você conseguir jogar Pro Pro centro da vila Você tem chance De PTzar com DG elétrico Que é bastante forte Mas não é Qualquer layout Que dá certo Não é nem todos Mas olha aí O cara foi esperto O gladiador aqui ó Fez a entrada aqui ó Já vai pegar Todas as antiaéreas Agora Vai acionar o castelo Acho que ainda pegou A rainha O cara Moscou bonito Aqui hein E pegando aqui Ainda dá o direcionamento Pro DG elétrico Ó Ele fez um Ele pegou DG elétrico Também no No carro E o DG elétrico Pegou a rainha Ainda pegou o castelo E ainda vai pegar Essa besta Aqui ó Tá vendo Que já deu o direcionamento Aqui ele poderia Ter soltado um DG elétrico Aqui ó Principalmente nesse depósito Pra não deixar Alguns DG elétricos Rodar pra essa lateral Mas aqui já Tá o encaminhado Ó A rainha mitou ali Vai pegar até o CV Tipo assim O CV tá Uma estrela Mas ele já Já bate Se fosse um CV11 normal O CV Não dá dano E o CV Uma estrela Mesmo sendo Uma estrela Pra CV11 Já Já complica Porque Ele dá dano Nas tropas Mas aí ó Vai pegar até as aulas Não esquece de Se inscrever no canal Aí pra você Ficar por dentro Das estratégias Que tá rolando Aí ó Pra você ficar Mito Esse ataque Com DG elétrico Aqui ó Sabendo que o O layout É de boa Dá pra você Utilizar Utilizar Sem complicação Mas tem que ter Alguns cuidados Principalmente Dá o direcionamento Se você não Dá um direcionamento Pra jogar Eles pra dentro da vila Tem um risco Da merda Mas é Pra quem tem dificuldade De usar esses outros Ataques É uma ótima opção Aí ó Dá pra dar muitos PT Mas tem que saber usar Porque eu vejo muito usando Aí e sempre faz merda Aqui foi uma cagada monstra Porque ainda tinha a TI E a Essa é uma Tesla E a Torrarqueira E o DG elétrico Vai ser ripado Ficou só o guardião E o guardião Vai finalizar A sorte que a torrarqueira Tava só com um pouco de vida O guardião mitou E finalizou Cagada monstra Então é isso aí ó Dá pra utilizar Cara Dragão elétrico O pessoal usa demais Dá pra Pra se dar bem aí Só ter esses cuidados aí ó Dá o direcionamento Que é GG Então é isso aí ó Dois ataques Bem da hora aí ó Pode utilizar Que você vai se dar bem É só você treinar Que você não Não é acostumado a usar É só dar umas treinadas aí Quando você tiver Pegada moral E você utiliza Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Se inscreva no canal E você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis E você não for inscrito 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 E você não for inscrito